Neste segundo dia de vestibular, é daqui do prédio da Copervis que as provas do processo seletivo 2 são escoltadas pela Polícia Rodoviária Federal. As provas estão em embalagens lacradas e são escoltadas até aos diversos prédios onde o PS2 é aplicado. Vitória Londero para a TV Campus na cobertura do vestibular 2014.